Vem aí! É sexta, dia 26, a partir das 23 horas. A maior vigília da Terra. Vigília Abala São Paulo. Vigília Abala São Paulo. No Teatro Gamaro. Rua Doutor Almeida Lima, número 1176, na Moca, próximo ao metrô Bresser. Unção de Deus. Poder. Revelação. Louvor. Palavra. Avivamento. O missionário Ezequiel Pires e a sua equipe de fé esperam por você. Louvor com Shirley Carvalhais. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando. Palavra, Pastor Marcinho. Você não pode perder. Venha viver o sobrenatural de Deus. Vigília Abala São Paulo. No Teatro Gamaro. Rua Doutor Almeida Lima, número 1176, na Moca, próximo ao metrô Bresser. Ander Dein calla O Beispiel. Deste Transcrição.